Se você diz que eu tô meio pirada Eu respondendo, digo admirada Que a loucura me deixa uma doçura Que não é mesmo brincadeira Eu queimo espaço e deixo tudo para trás E trago na bandeja um copo de cerveja Pra espantar o desengano Até o final de ano Eu não quero mais parar de tocar meu violão E sigo esta canção Mas se continuar pensando Que eu estou mesmo pirando Vou virar o mundo a revés Assim o som virá doente Tudo isso de repente E o louco agora é você Se você diz que eu tô meio pirado Eu respondendo, digo admirado Que a loucura me deixa uma doçura Que não é mesmo brincadeira Eu queimo espaço e deixo tudo para trás E trago na bandeja um copo de cerveja Pra espantar o desengano Até o final de ano Eu não quero mais parar de tocar meu violão E sigo esta canção Lá, 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 lá Mas se continuar pensando Que eu estou mesmo pirando Vou virar o mundo a revés Assim o som virá doente Tudo isso de repente E o louco agora é você E aí E aí E aí Obrigado.